E aí galera, que bacana aqui ó, passeando aqui na área da praia, olha só, o pessoal deitado, ó, me levou a cama, dá uma olhada, aqui ó, como eu vou filmar diretamente, entendeu? Vou dar uma olhada aqui, ó, o pessoal deitado, a caminha, né, tem um sombreiro, olha só, que bacana, né, 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 Pô, cabelozinho, muito bom, né, muito bom, né, aqui ó, vai da vida, né, em inglês eu não sei qual é o nome, mas tem assim, né, da hora, tá, esse aqui tem também, ele só vem de falsa de ir pra praia, olha lá, a mulher ali ó, de falsa de ir pra praia, tá vendo? Tá, beleza, tá passeando, né, aí não deu na mamãe noela aqui, ó, ele é simpático, ó, eu sei, eu sei, tô chateadinho, ó, olha essa linda aqui, ó, é, você viu, o pessoal aqui é bem humorável, né, tem gente que se filma aí, não fica tudo chateado e tal, Mas o povo aqui não, ó, várias pessoas que eu faço aqui, viu, filmam ele, os balizados, viu, da conexão aqui, tá, né, tudo muito bacana, pessoal, cadê minha família? Perdi a família, caramba, pegou, sai andando aqui na praia e tem tudo a família, tá, tudo aqui, deixa eu ver, É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, tá bom? Deixa eu achar as meninas aqui, eu não sei onde eu deixei elas, é isso aí